E como é essa ação? Depois que você aplica o ácido tricloroacético na pele, ele demora em torno de 20 a uns 40 segundos para poder encontrar a água no extrato granuloso e começar a gerar a coagulação e a necrose dessas células, tudo bem? Quando ele começa a formar o frosting, a coagulação, o paciente começa a sentir uma sensação de ardência que vai evoluindo até o nível 8, nível 9 e vai passando lentamente. Por que essa sensação de ardência passa lentamente? Porque o ácido que você aplicou ali está reagindo com as células da nossa pele. Enquanto tiver ata aí, ele vai causar a sensação de ardência até ele ser completamente consumido. Por isso que nós falamos que o ácido tricloroacético é autoneutralizável. Até fiz um post no Instagram essa semana. O ata é autoneutralizável. Depois que o frost aconteceu e estabilizou-se, estabilizou-se, pronto. Todo o ácido tricloroacético foi consumido. Aonde? No extrato granuloso, nas células epidérmicas, ok? Então, as células epidérmicas, aonde tem água, vai ser a responsável por neutralizar o ácido. Vai ser o responsável por gerar o seu consumo total. Agora, olha a lógica que nós discutimos um pouco antes. Quanto mais ata eu coloco, mais molécula de ácido eu tenho para reagir. Concorda comigo? Mais intensa vai ser essa ação. Mais desconforto o paciente vai sentir. Mais profundo vai ser a ação do ácido. Tudo vai depender de quê? Da proposta que você está buscando para aquele tratamento do seu paciente em específico. Então, não existe uma regra geral. Você pode ter o ácido tricloroacético a 20% e aplicar uma camada bem suave. Nem dá um frost tão intenso. Vai dar uma descamação super leve e ok. E você pode aplicar quatro camadas do ata 20, chegar no nível médio e formar uma crosta. É, vai gerar uma retração. Então, vai depender do seu objetivo. Por isso que o ácido tricloroacético é extremamente versátil. Versátil, ok? Versátil é a capacidade de você produzir vários resultados com o mesmo ácido. Tudo vai depender da quantidade que você aplica na pele. Uma frase, um detalhe importante agora, tá? A ação do ata é proporcional à quantidade que você aplica na pele. A ação do ata é proporcional à quantidade que você aplica na pele do seu paciente. Quanto mais ata você colocar, maior vai ser a queimadura. Mais profundo ele vai agir. Maior será essa agressão. E aí Ação do ata é proporcional à pele. Ação do ata é proporcional à pele. Obrigado.